O homem invisível de H.G. Wells Nesse vídeo vou falar do livro O Homem Invisível de Herbert George Wells, conhecido como H.G. Wells Fantástico livro do escritor H.G. Wells H.G. Wells nasceu em Brummeling, 21 de setembro de 1866 e morreu em Londres em 13 de agosto de 1946 Ele era britânico O livro O Homem Invisível, publicado em 1897 me surpreendeu por sua narrativa ágil, diria até moderna Para um livro escrito no século XIX, a narrativa flui de uma forma que te mantém preso, ávido por prosseguir a leitura O livro foi publicado originalmente em capítulos na revista semanal de Pearson em 1897 e lançada como romance no mesmo ano Isso talvez, por ter sido lançado semanalmente em capítulos explique o porquê da narrativa mais ágil, mais fluida do livro Contrariamente a alguns livros de época, da época que embora sejam muito bons, costumam ter uma narrativa mais lenta mais apegada a longas descrições dos cenários, dos personagens dos seus conflitos internos, da ambientação do contexto cultural, social, político, do período em que se passa a história o que pode torná-los um pouco maçante às vezes Não que o homem invisível não possua tais descrições Mas o faz de maneira comedida, apenas com o necessário para a imersão do leitor na narrativa E para fazer a história fluir coerentemente É uma novela mais focada na ação É impressionante a imaginação criativa de Wells Consegue tornar uma história fantástica ainda hoje impossível, verossímil E se você ainda não leu e gosta de ficção científica, fantasia não deixe de ler Não se preocupe de já ter assistido todos os filmes sobre homens invisíveis que derivaram dessa obra genial O livro irá te surpreender pois oferece muito mais do que é visto em tais obras, em tais adaptações para cinema, para séries, animação, etc E apresenta algo que me surpreendeu e que não vou me aprofundar muito para não passar spoilers e que não vi em nenhuma das adaptações para filmes e séries que é o lado negativo de ter algum poder não natural, né? Você gostaria de ser invisível? Por achar que isso te traria uma grande vantagem? Só lhe traria benefícios? Então leia o Homem Invisível e depois reavalie essa sua opinião A obra cinematográfica mais fiel ao livro é a versão de 1933 dirigida por James Whale e estrelada por Claude Rains no papel do Homem Invisível o Dr. Jack Griffin mas essa versão exclui grande parte do texto original além de alterar e adicionar conteúdo sendo bem mais pobre que o livro embora seja um filme que vale a pena ser assistido H.G. Wells é autor também de várias outras obras memoráveis como A Máquina do Tempo de 1895 A Ilha do Doutor Morou de 1896 A Guerra dos Mundos de 1898 O Alimento dos Deuses Gostei bastante O Homem Invisível de H.G. Wells Melhor que todos os filmes que eu já vi a respeito Muito bacana mesmo Então é isso Até o próximo Tchau 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 E aí